Autoridades italianas confirmaram nesta segunda-feira a morte de quatro pessoas após o barco turístico em que passeavam ter naufragado um dia antes no Lago Maggiore. Bombeiros informaram que a embarcação de 16 metros de comprimento virou após ser atingida por uma tempestade repentina e ventos fortes. O Ministério das Relações Exteriores de Israel indicou que um dos mortos é um cidadão israelense. De acordo com a imprensa local, outra vítima era uma russa de 50 anos, companheira do capitão da embarcação. Os serviços de segurança da Itália informaram que os outros dois eram italianos, que trabalhavam nos serviços de inteligência do país e estavam em uma viagem particular. Jornais italianos relataram que cerca de 20 sobreviventes foram resgatados da água por outras embarcações ou conseguiram nadar até a margem.